do youtube e instagram, vocês estão na rede social, então aqui é o Daíl Nunes, também jardineiro, nas horas de folga, como hobby, para ganhar um dinheirinho, tá? ajudando na renda também, isso aqui é jardineiro, segredinho para vocês aí, a grama quando ela está muito alta, você tem que cortá-la bem baixinha, tá? Sobgramado e depois fazer uma adubação orgânica ou líquida, a base de ureia, tá? Ureia, ou então também a base de ureia, tá? Aqui, de preferência que ela vai aqui, você tem que racelar toda ela aqui também, tá? Usar duas vassouras de preferência, tá? Segredinho para vocês ainda, o pessoal ainda que não aprenderam sobre jardinagem, tá? Eu estou sozinho, vou só mostrar a vassoura aqui, estou sozinho hoje aí, ó, essa vassoura, tá? E a outra vassoura de linhaça, gente, ou cipó, como queira, tá? Você pode utilizar as duas, tá? A grama é reciclável, você pode utilizar como adubo, tá? Existem cortaduras de grama que ela tritura, né? Então aqui, ó, está meio desajeitada a gravação, essas duas vassouras aí que vocês estão vendo, tá? A de cipó aqui, ó, e essa aqui. Então ali, ó, eu só penei, eu só passei só de metal, tá vendo? Só de metal. Então eu tirei tudo isso aí, depois eu vou passar mais essa aqui, certo? Então, como vai ser, você vê, ó, faz tudo descante direitinho, retira esse mato aqui, ó, ó, se tiver erva daninha, tiririca, vocês cutucam a faga por baixo, ou com uma chave de fenda, ou eliminador de ervas daninhas para puxar com a raiz, né? Retiram, e após a adubação, adubação de preferência, se for muito forte, faça à noite, tá? Adubação à noite, gente, tá? Aí vocês terão um bom resultado aí, na adubação, porque daí ela vai derreter, né? Ou desolver durante todo o processo aí, da noite para o dia, né? Certo? Então, é isso aí, beleza? Vou dar em Nunes para todas as redes sociais aí, para o meu canal do YouTube, ou da Nunes Kung Fu. Obrigado. Quem me acompanha na rede social, sabe que, é, para você ter uma grama melhor, você tem que também limpar. Se você não limpar bem, gente, aqui, ó, você tem que limpar bem um pouquinho, pelo menos, mais ou menos, para que fique só o detrito daqui, ó, só a grama mais fina, para que ela possa vir e brotar aqui, ó, para que haja brotação. Então, se você não limpar direito, vai ficar mais ou menos assim, ó, ó, vai ficar uma camada assim, ó, vendo? E isso aqui acaba adjudicando a grama. Então, não tem como você deixar desse jeito, entende? Então, é por isso que é bom limpar e fazer a adubação correta, para limpar os destritos todos que estão no meio, para que a grama venha a ficar melhor, entende? Aqui, ó, limpando com a mão, mas é passada a vassoura aqui, ó, passa a vassoura aqui, ó, miro essa aqui, ó, vou fazer aqui, ó, baixinho para vocês verem, ó, ó, faz esse aqui primeiro, entende? Ó, ó, tá vendo ali, ó, já vai limpando no meio. E depois, é passada essa aqui, ó, tá? Vai ficar bem pouquinha coisa, aquilo que ficar, está ótimo, tá? Vai sair na segunda varrida, ou com a chuva, que a chuva quando alaga bastante, tá? E lembrando que você pode usar ureia também, gente, use ureia, tá? Para a grama ficar assim, bonitinho, como está aqui, ó, foi usado ureia, foi usado adubo, adubo, como é que é, químico também, tá? Aquele que é usado para vitamina, as flores e, flores, frutos e horta, tá? Então, mas tem que fazer esse processo no, agora mesmo, no, no, na primavera, tá? Depois da primavera, quando começa a esquentar, para ela vir melhor, ela vai vir uma grama bem mais, bem mais legal, só vai ficar assim, ó, uma grama, ela vai ficar mais ou menos assim, ó, como está aqui, ó, cortada, está vendo? Você corta ela muito baixa demais, vai ficar espigada, cheia de capim seco, tá? Como se fosse um mato. Então, acaba, a estética, a estética, desculpa aí, a estética do seu gramado, vai acabar ficando feia, então, é, melhorando, tá? Então, trabalhando e falando ao mesmo tempo, tá? Não é por gravando, só não por gravar, é trabalho aqui, tá? Então, gente, obrigado aí, ó. Curta a minha página aí, gente, tem página no Facebook, tem blog pra vocês seguirem, tem o meu canal pra vocês curtirem aí, compartilharem, e favoritem também, tá? Favoritem aí meus vídeos, vocês que estão aí, favoritem meus vídeos, e beleza, tá? É o meu trabalho aqui pra vocês, né? Pra você que está em boa direção aí, no caminho da jardinagem, ou em casa mesmo, tá? Guarde isso aí, que um dia você vai precisar de ser na amêndoa aí, tá? Pra mim foi muito bom, tá? É aquilo que eu estou aprendendo, passando adiante.